A Transerp continua com a força tarefa para coibir o furto de fios que prejudicou o trânsito em Ribeirão Preto. Em duas semanas foram 11 ocorrências. Dona Nair mora na Avenida Álvaro de Lima, na Vila Virgínia, bem perto de onde alguns fios foram furtados essa semana. Ela já presenciou alguns crimes. Eu presenciei assim, o povo queimando o fio, né, que nem já três vezes, eu tirei três fotos, três vezes que o cara estava queimando. O lado de lá, esses postinhos, nenhuma lâmpada acende, nenhuma, de fora a fora, está tudo apagado. A Transerp fez uma força tarefa para coibir os furtos. Estão envolvidas polícias civil e militar e a guarda municipal. A fiação dos equipamentos semafóricos geralmente é furtada durante a madrugada. Da última vez, houve congestionamento entre as ruas 1º de Maio, Guatapará e Jerônimo Gonçalves. Todos os semáforos estavam apagados. Em duas semanas, foram 11 ocorrências de furto. Sete delas, só aqui na Alameda Botafogo. A Transerp continua com a força tarefa para inibir os criminosos. Nós continuamos a ter certeza que esses crimes não ocorram mais. O maior prejuízo é para a sociedade, principalmente os usuários do sistema viado, que acabam no pico da manhã, quando a ocorrência desses crimes, enfrentando um trânsito complicado devido à falta do semáforo funcionando. A polícia militar deteve três suspeitos. Os ladrões são moradores de rua e usuários de drogas. Na chácara indicada por eles, a polícia encontrou apenas parte dos fios de cobre. A vigilância sanitária foi acionada e a polícia ambiental também. O proprietário da chácara também foi levado para a delegacia e pode responder por receptação. Nós estamos continuando com a força tarefa para apurar isso. A polícia civil também está investigando, justamente para saber se tem mais pessoas envolvidas. Porque o risco de acidente numa situação dessa é muito grande. Então nós estamos trabalhando para que isso não ocorra mais. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? É por ser um problema antigo, né? E o pior que acaba prejudicando muita gente na cidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Conselho Municipal de Segurança, Ricardo Alves de Macedo. Ricardo, o combate ao roubo de fios de cobre é difícil de combater ainda? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Pulse, é você que nos assiste. Difícil. Difícil porque, antes de tudo, representa um problema social. Nós temos ciência de que essas pessoas que praticam esses furtos, logicamente destinam aos receptadores, que são aqueles que vão receber essa mercadoria furtada ou roubada para dar o destino ao outro, ou seja, vão revender essa mercadoria. E muitos destes furtos e roubos também são desaguados nos chamados pontos de droga pela troca pelo entorpecente. Então o problema também é social. Não basta somente as guardas, a guarda municipal, a polícia militar prevenirem, a civil repreender se nós não tivermos paralelamente a atuação social do poder público. Quer dizer, também existem receptadores por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Esses furtos só acontecem, aliás, a mercadoria parece que já é até carimbada. Ela tem um destino certo. Esse furto acontece justamente porque tem quem compra, tem quem adquire para, supostamente, recolocá-la, realocá-la no mercado por qualquer meio, alienando ou não. A guarda municipal deve ficar mais atenta à segurança nas praças públicas e outras áreas da cidade? Sim, a guarda tem estado atenta, inclusive ontem fizemos uma operação também juntamente com as demais polícias. O problema é que a guarda não consegue ser onipresente, né? A guarda não tem o efetivo que dispõe a todo vapor, a todos os dias. Nós precisamos de mais contratações e mais empenho. Mas também precisamos do apoio da nossa população, sempre denunciando, sempre mantendo contato com a guarda ou com a polícia militar. Os locais são mais ou menos conhecidos, ou seja, são sempre praticamente os mesmos, né? Como agir neste caso, Ricardo? O grande problema é que hoje há um furto e ocorrem os reparos necessários e dali a poucos dias ocorrem novos furtos. Ou seja, então nós temos que intensificar o policiamento nesses locais, porém, nós não conseguimos, como dizia agora há pouco, né? Estar presente em todos os locais ao mesmo tempo, né? Então alguém em toda essa história, algum logradouro público, logicamente, vai ficar desfalcado, infelizmente. A região da Baixada é mais preocupante nesse caso? A região da Baixada tem tido um policiamento muito bom por parte da polícia militar, através da primeira companhia, do 51º Batalhão, bem como da guarda. Tem recebido atenção especial, mas nós sabemos que ali também as coisas acontecem. Enfim, nós precisamos unir esforços, né? Nós precisamos trabalhar mais integradamente ainda. E aí sim, talvez conseguiremos dar bons resultados à nossa população e contarmos com o apoio da nossa população, ligando, denunciando e confiando nas autoridades públicas constituídas. Ricardo, agora o que chama a atenção é que os assaltantes mesmo correm risco de vida com esses furtos, né? Mesmo assim eles não param. Não, talvez até o vício da droga ou talvez a ousadia do momento, né? Todos nós sabemos que retirar e furtar fios de cobre pode a pessoa sofrer uma descarga elétrica e eventualmente ser conduzida à morte. Mas enfim, praticam isso, talvez para alimentar o vício, para sustentar o vício, até mesmo para adquirirem dinheiro. Que fique bem claro uma coisa, esses furtos só acontecem, esses roubos só acontecem, existem casos de roubos, porque temos o receptador e aí sim o combate maciço. O princípio em cima do receptador poderia diminuir. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que as bicicletas motorizadas têm causado muita polêmica em Cravinhos. Paulo Pusse. Eu já rolo.